Agora voltada para os advogados que estão iniciando hoje na vida jurídica, no mundo jurídico, e o programa também tem um grande público nessa área, a questão da secretaria. Tu tens um conhecimento jurídico peculiar também e um arcabouço cultural vindo da tua trajetória. Tem ajudado, é, digamos, pertinente ou ele não traz assim algo, porque a gente tem gestão e governo, só que tudo é direito, tudo é jurídico, mas ele tem te ajudado, tem facilitado, sempre foi na advocacia privada, teve autuações na parte pública, a gente sabe disso, mas hoje é um outro mundo, é uma outra visão. Sim, é um pouco diferente, até porque o exercício da advocacia é um trabalho mais reflexivo, a gente pega um problema e busca uma solução. Se é na parte consultiva ou na assessoria, enfim, é sempre procurando ter, minimizar riscos, pactuar bons contratos, enfim, ter toda uma atuação preventiva. Se é na parte judicial, é defendendo da melhor forma possível quem nos autorrega uma procuração para atuar em juízo. Mas o trabalho é muito mais reflexivo. Tu tem a gestão do escritório, que é um empreendimento. Quando se está na frente de uma secretaria, é muito mais a gestão do que essa outra parte. É bom tu ter o conhecimento dessa outra parte, porque daí as pessoas que estão prestando as assessorias para o gestor, a gente consegue entender, interpretar o que eles estão nos passando, mas não se tem aquele tempo de ter o mesmo exercício de reflexão que se tem quando tu para especificamente no assunto. Quando você começa o dia dentro do poder público, você começa resolvendo o problema de manhã e vai resolvendo o problema até de noite. E nesse meio tempo ainda tem que encaixar o planejamento para ter soluções alternativas pensando no futuro. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui em Farroupilha o processo físico, aquelas pastinhas azuis lá que quem transita pela prefeitura conhece. E o judiciário também estava cheio de outras cores, às vezes, mas muitas azuis também. E nós estamos trabalhando, buscamos com o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o sistema de processo eletrônico que é o SEI, que é utilizado pelo judiciário, que é utilizado na UAB, que é utilizado em outros municípios e é um software bom, funciona e é gratuito. E a gente conseguiu, apresentando o pedido, o projeto, indicando pessoas da nossa equipe, demonstrando a capacidade técnica do município para receber esse sistema. em janeiro agora, foi publicado então no Diário Oficial do Tribunal Regional Federal da Quarta Região a súmula do convênio entre o município de Farroupilha e o Tribunal Regional Federal da Quarta Região e nós teremos o SEI. Então, durante esse ano, isso será implantado, inicialmente em alguns pilotos e eu acredito que no ano que vem esteja pleno até para a comunidade, que precisa para os advogados, para os contadores, para os engenheiros, para os arquitetos que tramitam seus processos ali no município, poder acessar do próprio escritório ou cidadão da sua casa. Então, ao mesmo tempo que você tem uma série de problemas para resolver, você ainda tem que pensar nesse tipo de solução para o futuro. O que você tem que pensar nesse tipo de solução? E aí